Olá, meu nome é Caio, sou estudante do sexto semestre de Engenharia de Software aqui na Unify. Estudar Engenharia de Software para mim foi uma realização pessoal. O ensino é excelente e a área de TI está em alta e é atualmente o mercado que mais contrata no Brasil. Aplicativos para celulares, desenvolvimento de jogos, inteligência artificial e internet das coisas são alguns dos tópicos que a gente vê aqui na faculdade. Desde o quarto semestre faço estágio na área e hoje estou em uma das maiores empresas de software do Brasil. Tudo isso agradeço ao conhecimento adquirido aqui na Unify. E você, gosta de tecnologia? Então não perca tempo e venha ser um engenheiro de software com a gente. E você, gosta de tecnologia? Então não perca tempo e venha ser um engenheiro de software. E você, gosta de tecnologia? Então não perca tempo e venha ser um engenheiro de software.